1, 2, 3, 2, 1 Se a avó me dizia, meu filho, meu filho, tu vai ver coisa, tu vai ver coisa E eu tô vendo, eu ia dizer que nada, isso é mentira de lindinha Isso é mentira de lindinha, lindinha tá mentindo Mentira uma porra, pra voltar atrás na verdade Ai pai, para, tá acontecendo as coisas mesmo Senhoras e senhores, saudações Aqui quem vos fala é o Netão e o Mig E vamos começar agora mais um vídeo do BDA Seu canal de quebranetes classear Sim, seu canal nota 10 Preferido BDA 4x4 Guerreiros, fala a verdade, dessa vez a Hilux superou, né? Vocês viram essa ponta de eixo aí? E se eu falar pra vocês que essa caneta chegou rodando aqui Ela não veio de guixa, ela veio rodando Como? Eu não sei Como que essa roda não escapou, eu também não sei explicar A única teoria que a gente viu ali É que a rebarba da campana tá bem alta E tava segurando na rebarba da campana Na sapato de frente traseiro só Porque não tem outra explicação Não tem outra explicação, guerreiros Não tem Mas vamos lá dar uma olhoconferência pra um dia Então vamos lá E como vocês viram Vamos lá, vamos mostrar aqui Olha aqui Eu tô de capacete E o apresentador mig Tá de chapéu de soldado Porque essa camionete É de uso militar Senhor! Senhor! Tu que ordenaste ao guerreiro da selva! Tu que ordenaste ao guerreiro da selva! Não, dá uma olhada Pode puxar, vai Olha esse Aí, mangole Guerreiros, dá uma olhada nisso O rolamento Estourou Sumiu Bem aqui, essa era pra ter um rolamento As pistas sumiram A ponta de eixo quase que ela decepou aqui, ó Ela ficou torneando ali, ó Quase que decepou aqui É... O guarda-pó estourou Aí ela tava livrinha Tá vendo como é que ele puxou com a mão? A gente não soltou nada A gente não destravou nada aqui Desse jeito aqui, ó Ela chegou rodando dessa maneira Como eu falei pra vocês O que a gente viu Pega a campana pra mim agora ali O que a gente viu Foi a campana Com a rebarba muito alta Olha aqui, ó Essa rebarba da campana aqui Tá vendo, ó E olha os pedaços aqui O que foi um dia um rolamento Alguma coisa Olha aí, só os pedaços, ó Olha isso E aqui, ó Só isso aqui Não tinha mais nada segurando Essa ponta de eixo do lugar aí É impressionante, né Guerridos O tal da Hilux Faz algumas coisas Que a gente tira o chapéu É por isso que tem a fama De indestrutível Essa aqui É a 05 A15 Beleza? 05 A15 E eu digo pra vocês Essa camionete 05 A15 Usando o óleo 10W40 Você pode trocar Com 10 mil Certo? Você pode trocar com 10 mil A Hilux 16 de anti Motor 2.8 Que usa o 530 Essa a gente recomenda Uma toca com no máximo 7 mil 8 mil no máximo Beleza, queridos? Vamos acompanhar Que essa aqui vai ser uma revisão Mais que brutal Essa ponta de eixo Do mesmo tanque Bomba e carro de direção Bastante itens Certo? E vamos fazer uma primeira etapa agora E futuramente A segunda etapa dela Mas vamos acompanhar agora Sabe o que? Quero mostrar pra vocês A parte interna Que vamos mexer também Vamos dar um confere agora Lá no volante Pra vocês verem Como é que o volante chegou E como é que ele vai sair daqui Já aproveitei Para o cliente já Esse volante Beleza? Dá um confere lá no volante Aí, guerreiros Aqui na Hilux Brutalmente cinza Olha o que temos aqui O volante Está sendo removido Pelo pessoal da tapeçaria Os parceiros da Águia Tá vendo? Ó Aqui é a bolsa do airbag Olha o airbag aí Você já viu o airbag da Hilux? É aquele embaixo aqui Ligado naquele chicote amarelo Tudo que for chicote amarelo É relacionado ao airbag Mas essa parte não mexe Essa parte aqui não mexe Vai ser trocado aqui O aro do volante Olha como é que está esse volante Olha esse aqui Aquela cabinete preta Que a gente Tirou Tá imaginando esse estado aqui Tá vendo? Tá vendo? Veja só Olha o desgaste Certo? Então, olha aí Então aqui Vamos fazer o seguinte Daqui a pouco Mais tarde Daqui a pouco não Em breve Ainda durante este vídeo Você verá como fica esse volante Aí a próxima Que a gente faz o seguinte O que a gente deixa aqui A gente já providencia tudo Para ele, tá? A parte de couro Vai mexer nos bancos A pessoa está tirando os bancos Foras aí Tirando os bancos fora Para recuperar os bancos Vai ser uma geralzona mesmo Olha o volante de frente Como estava Que dá uma gastura, hein? Eu vou ficar dirigindo Isso aqui na mão Dá uma gastura Olha Mas vamos lá Vamos trocar isso aí, beleza? Bora lá então Guerreiros Vamos falar a verdade, né? A gente vive, vive, vive E não vê tudo Eu nunca imaginei Na minha vida Que eu veria uma caminhonete Chegar aqui Com a ponta de eixo Desse jeito Puxa para mim Por favor Desse jeito E continuar rodando E permanecer rodando Essa caminhonete Chegou rodando aqui, guerreiros Ela não chegou no guincho A gente trouxe ela Dirigindo ela Não tem nada Segurando essa ponta de eixo ali A não ser a fé em Deus A benção de Deus O cuidado de Deus E talvez a rebarba da campana Que está segurando aqui Na sapata Só A única explicação Tem uma explicação? Não sei Eu não consigo falar para vocês O que que Por que que essa roda não escapou? Eu não sei o porquê Não faço ideia Eu só sei que Ficou travada aí Ou O peso aqui Estourou esse enrolamento E esse peso todo A ponta de eixo Lá na caixa satélite Fez uma Uma trava mecânica, né? Sai do ângulo E travou mecanicamente Não sei Não sei É quando colocou no ar aqui Acabou de estourar Vocês estão vendo? Esses sinais aqui, guerreiros Quando a roda começar a soltar Esses sinais De pingo de óleo Assim, ó Você pode saber Que tem vazamento na roda Tá vendo? Beleza? Certamente que sim Olha aí O apresentador MIG Vestido a caráter Com seu boné De soldado Para a gente gravar Essa revisão Dessa caminhonete De uso militar Olha lá Ele fazendo A inspeção da caminhonete Checando o que que tá ruim Fazendo Ele tá fazendo lançamento Olha lá Olha que olhar Com penetrado Aí manja, hein? Aí é detalhista Olha só Olha lá Fazendo lançamento Tá vendo? Olha lá Olhando toda a caminhonete Olha Tá vendo, gente? O que que é o exemplo? Ele vê os mecânicos fazendo Olha ele fazendo Igualzinho, ó Olhando Fazendo lançamento Olha, ele me chamou lá Para mostrar O que que você achou aí? Vai lá Mostra para eles aí Cuidado, MIG Cuidado de bater a cabeça Vai, vai lá O pera e guerreiro Vai lá Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Aquela chaveira presa Gente, gostaram? Gostaram? Tomada do apresentador Então, guerreiro Vocês estão vendo aqui, ó A ponta de eixo Como chegou? A Railux incrivelmente vermelha Ela vazou na ponta de eixo E aí esses pinguinhos do óleo Começou a merejar assim No chassi Então vai uma dica aqui De um milhão de dólares Se o caminhonete apresentar Qualquer tipo de vazamento Assim na roda Por dentro do arco da roda É sinal de vazamento aí Na... Nesse enrolamento Da ponta de eixo Em algum lugar aí Olha o apresentador aí Olha ele aí Tá vendo? Então pode ser vazamento Nessa região aí Beleza, guerreiros? Então é isso aí O pessoal levou os bancos Como vocês viram Já levou os bancos da frente, ó E o volante Vamos providenciar Para o cliente E ele vem pegar Ela pronta A solução Nessa ponta de eixo Aqui, guerreiros É só outra ponta de eixo Tá? Essa aí não presta mais Vamos ter que pegar Uma semi nova Uma ponta de eixo Com espelho Com tudo Essa aí não presta mais nada Tem que pegar tudo novo Beleza? E aí vamos acompanhar A oeste dela não chegou ainda Mas eu já sei que o orçamento Foi autorizado Vou ver certinho Quais serão os serviços Executados E a quilometragem Dessa camionete Chique show Então é isso, guerreiros Vamos acompanhar aí Mais uma revisão brutal De Hilux De uso militar Vai lá, faz que eu gravo Então Olha que guerreiro Vai falando aí Alguma coisa Então, guerreiros Olha aqui Eita Quase caí De habilidade Fala, mostra o que você fez Ele agora pra eles verem Vocês entenderam Mostra o que você fez Ele caminhou em cima ali Do pedestal ali Olha lá Foi isso que vocês viram Em primeira pessoa O apresentador Mickey fazenda Vai lá apresentador Mostra aí como é que é Com o celular na mão Você conseguiu passar sem cair Vai lá Passar sem cair Vai Vai lá apresentador Não, coloca outra mão na frente Não Vai lá Coloca essa outra mão na frente Essa é isso Coloca ela agora aqui na frente Isso Agora você consegue passar Equilibrado Tá vendo Aí Agora você vai segurando Depois tem que mostrar Essa habilidade pra vocês Guerreiros Que é isso hein Soldado Fazendo treinamento de guerra Aqui dentro da oficina Chegou a S Guerreiros Vamos ver a S dela Uma folha inteira De serviços Ou duas folhas Não, uma folha inteira O caminhonete está com 246 mil Muito bem rodado Vamos ter feito isso aqui Beleza 2010 o ano dela 2010 Então guerreiros Vamos lá Vamos agarrar na orelha E vamos acompanhar Esse serviço aí Que é interessante E vamos ver a solução Aqui do problema Na ponta de eixo Estou de bola? Vamos lá então Guerreiros Vamos falar a verdade A senhora Hilux Tem momentos Que ela Faz algumas coisas Que a gente não consegue Simplesmente entender Não é mesmo? A senhora Hilux Ela vai até depois do fim Temos um exemplar 2010 Vocês estão acompanhando A revisão Chegou com essa ponta De eixo solta E o milionário Começou o serviço dela E ele me tirou E falou Vem aqui ver o negócio É que vocês não conseguem Ver o peso disso aqui Ó Eu não consigo levantar Com a mão só Ó Não consigo levantar Com a mão só Olha isso aqui Olha aqui Rapaz Acho que eu vou levar Na balança Só pra pesar isso aqui Gente Olha o peso aqui Olha Olha aí Isso aqui dentro Do alojamento Do filtro de ar De uma Hilux 2010 Olha isso Olha isso Olha isso aqui Olha isso Olha isso aqui Gente É impressionante É impressionante Essa caminhonete Venta desaforo Essa Hilux 05 a 15 E eu vou falar pra vocês É uma coisa E aqui ó Tá vendo esse buraco No meio aí É o captador Do filtro de ar Tá sem a capa Essa capa Não é só estética Também Protege A entrada Do filtro de ar Tá vendo Já passou pro cliente Aquela tanto de sujeira ali Pode ter comprometido O motor Mas vamos fazer a revisão E ele já tá sabendo já Beleza Essa aqui É de uso militar Senhor Senhor Tu que ordenaste Ao guerreiro da selva Tu que ordenaste Ao guerreiro da selva Guerreiros Como não podia deixar de ser Olha o coletor de tubagem Dessa Hilux aí Do filtro de ar Olha lá dentro Olha lá Olha isso Olha isso Olha isso Isso aqui vai ter que deixar de molho ali Porque olha isso aqui Olha aqui gente Olha aqui Olha eu passei a faca aqui Chega afundou ali Olha isso aqui Guerreiros Vamos falar a verdade Né Esse ano de Hilux Aguenta desaforo Olha aqui Nossa Olha isso Olha aqui Impressionante Olha aqui Opa Capa não Olha aí Guerreiros Totalmente Carbonizado O sistema de admissão Dessa Hilux Totalmente carbonizado Guerreiros Impressionante Né Eu queria saber o seguinte Será que alguém vai perguntar Por que eu não mandei lavar ela Alguém vai perguntar isso Pra mim Alguém vai Ah outro detalhe Tá Essa caminhada Tá com a direção travada A direção dela está travada Travada Ela chegou aqui Com a direção travada Com a ponta de eixo Que eu tenho Eu não sei porque Que não escapou Chegou a ponta de eixo Desse jeito aí E olha o filtro de ar Mais sujo do mundo Olha aqui gente Tem shorts Desse filtro de ar Aí no canal Vai lá e olha Os shorts Desse que eu mostrei Então gente Essa caminhada Chegou desse jeito aqui Aí a pessoa Vai me perguntar ainda Por que eu não levei pra lavar Não é tão Mas você não falou Que ela chegou rodando Sim chegou rodando Mas aí o lombo É do cliente Se eu pegar essa caminhada Que ele deixou aqui Eu ir pro lavador com ela Essa roda escapar O motor estourar Por causa disso aqui O lombo é meu Beleza Então de quem é o lombo A pergunta de um milhão de dólares De quem é o lombo Então cuidado Com essas ideias Das pessoas Que dão ideias E tem soluções Quando as consequências Boas ou ruins Não reverberam No lombo delas Não revertem pro lombo delas Não é ela que erra com as consequências Beleza Então espero que eu não escute Nesse vídeo aí Comentário do tipo Uma dica pra vocês Leve pra lavar Revisão mais que brutal Dessa Hilux De uso absolutamente militar É verdade Exercitamente cinza Militarmente cinza Pronto Eu ia falar Exercitamente cinza Ficou estranho né Mas vamos lá Militarmente cinza Essa aqui vai ser a Hilux Militarmente cinza Porque o uso dela É sobrenatural É desumanamente severo E aqui já começou Vamos fazer a troca Do reparo de pinça Certo? Remoção da pinça de freio Removeu a pinça de freio Tá aqui no chão O disco de freio Já foi instalado Milionário já montou A parte de tubagem Guerreiro Já montou a parte Da tubagem dela Ó Desse lado aqui O rolamento do cubo Vai ser trocado Remoção do cubo aqui A gente tá fazendo tudo A parte da Olha aqui na casa de direção Olha só A curva rasgada Cada vez que você vai Nessa caminheta Tem um item Militarmente Que foi usado militarmente Olha aí a casa de direção Cheio de terra Imagina a folga Disso aí Onde as casas de direção Folga Fora E vamos dar um Confere nessa folga E olha só A coifa totalmente Solta ali Impressionante Tem umas revisões Que são acima do normal Essa aqui é uma daquelas Acima do normal A ponta de estes Como eu falei pra vocês Vamos trocar ela inteira Chegou aí a ponta de estes Tá vendo? A ponta de estes Com defeito Tá aqui ó E a ponta de estes Que chegou pra gente colocar Essa ponta de estes Não presta mais Isso aí Colocar ela ali É querer pedir pra quebrar Não pode se quebrar Então não Vamos trocar aqui fora Fazer Esse serviço aí Na Hilux Militarmente Cinza Nota 10 Nota 10 Eu já falei Que eu vou usar essa caminhonete? Se não falei Eu vou falar agora Vamos lá 246 mil 246 mil Vamos dizer que seria Uma revisão de 250 mil O tanque já foi limpo Já tá no lugar Olha lá o tanque No lugar Vamos lá então Guerreiros Olha aí guerreiros A caixa nova E a caixa velha Bem diferente né? Como eu falei pra vocês A coifa É presa Bem aqui ó Presa bem aqui ó E essa aqui chegou assim ó Solta Tá vendo? Aí encheu de água ali Da caixa E olha a folga aqui Na articulação Olha a folga Sem falar que a caixa Tá travada Então Como eu falei pra vocês Tem que trocar essa caixa aí Tem que trocar Não adianta Falar Ah troca reparo Não adianta Essa tanta sujeira Que entrou ali ó Tanta sujeira Que entrou aqui ó Dentro da caixa Também né? Cremalheira Tudo cheio de sujeira Arranhou tudo aí por dentro Beleza? Vamos lá então Hilux militarmente cinza Fizemos a remoção Da carcaça traseira Guerreiros Dá uma olhada aí ó Removemos a carcaça traseira Tava muito suja Muito suja Muito pó de ferro Muita sujeira Externa E aí se você fizer um serviço desse Coloca só a ponta de eixo No lugar ali Com aquela sujeira Pode travar um rolamento desse Travar um rolamento de pinhão Começar a roncar E aí ia dar problema Pra nós aqui Certo? Ia dar problema pra oficina Então a gente tirou fora E tá lavando lá A carcaça O eixo traseiro completo Da Hilux Militarmente cinza Não tem jeito Tem que tirar fora Não tem condições Entendeu? Eu tava O cliente nem queria fazer Mas não tem jeito Não é questão de Querer fazer ou não querer Tem que É Não adianta Beleza? Aí estamos aqui Da suspensão aqui Tá Vai tocar só essa bieleta Ó Tá vendo aquele cinza No meio da tela aí? É a tubagem Que foi feita A descarbonização Diferença, né? Então é isso, queridos Vamos montar a caminhonete A ponta de eixo já chegou Estamos lavando a carcaça Pra colocar no lugar E aqui, ó O tanque O tanque foi lavado Já foi lavado Já mostrei o tanque, né? Então é isso aí Guerreiros do BDA Seu canal de caminhonetes Classe A Revisão mais que brutal Da Hilux Militarmente cinza Guerreiros Olha aí A ponta de eixo Que vamos estar lá Tá no lugar Show de bola, né? Puxa ela aí, Regina O pessoal disse que ela sai, Regina Será que sai mesmo? Olha aí Não sai Você fez força, milionário? Não, não Tá bom Porque teve um zebra Que falou que ela sai mesmo Sai, nossa Você acredita nisso? No short dela que eu botei O cara falou Mas essa ponta de eixo é assim mesmo A trava é lá no diferencial Eu falei, nossa Aí manja, hein? Ô Guerreiros, ó Vocês estão vendo a carcaça aí? A gente tirou ela fora Lavou Higienizou Pintou E colocou no lugar de volta Esse lado aqui Que a ponta de eixo Vai usar mesmo Do veículo Certo? Olha lá Diferencial também Já colou ele certinho Colocar óleo novo aí Pra dar aquele talento MG Freios Guerreiros Já falei pra vocês, né? Aqui na Águia Parte de sapato de freio E pinça A gente usa MG Freios Cilindro de roda Esse cilindro de roda aqui MG Freios, ó MG Freios Já colocou desse lado aí, ô Gênero? Já A caixinha tá aí? Aqui, Guerreiros, ó Olha aí MG Freios, ó Cilindro de roda traseiro, ó Como eu falei pra vocês Dá um orgulho Uma empresa nacional Com essa qualidade, hein? Olha aí Se eu falasse pra vocês Que é original Eu passava Não passava pro original? Não MG Freios Mas é bom também Na frente aqui E na frente Tá quase pronto A frente, Milionário? Ó Disco Trocado Bomba Pastilha de freio Reparo da pinça Bieleta Caixa de direção nova No lugar Mostrei pra vocês A folga da velha ali A nova Caixa de direção No lugar Bomba nova Ó a bomba do hidráulico nova aí, ó Olha ela aí Bomba do hidráulico nova Então tá aí, Guerreiros Revisão mais que brutal Dessa Rilux Militarmente cinza Show de bola, hein? Carcaça de traseira, hein? Tirou, lavou Pintou Colocou de volta Ponta de eixo lá Que tava ruim Foi trocada Ó o ponto de eixo no chão aí, ó Essa aqui É fenomenal, né, Guerreiros? Vamos falar a verdade Olha os restos mortais Da revisão aí Cardan Também foi revisado Cardan Enrolamento novo Tava Espiga Tava caindo a espiga Colocou luva Espiga Cardan também foi revisado Aqui na dianteira Reparo de pinça Disco Caixa de direção Certo? Ó o protocolo Águia já tá pronto, ó Engraxou Os parafusos do peito de aço Olha a bomba hidráulica nova ali Já mostrei também ela, né? Olha lá Ah lá Ela no meio ali Deixa eu ver se eu pego uma Olha lá Ah lá Olha lá Caixa de direção nova Nota 10, hein, Guerreiros Nota 10 Então a Hilux militarmente cinza Olha o S dela Tanto serviço Tá na reta final Da revisão Show de bola? Olha lá Se inscreva no canal. Então é isso aí guerreiros do BDA, mais um RTC da Águia, olha só, vocês acompanharem esse vídeo gravado pelo retrovisor da caminhonete. O mesmo caminho que a gente faz, só que gravado pelo retrovisor. E agora tá na câmera panorâmica, filmando aí a frente da caminhonete. Olha o volante como é que ficou. Lembra como é que tava esse volante? Então, olha aí como é que ficou agora. Ficou bom? Show de bola? Nota 10, né? Nota 10. Então é isso que resolveu no RTC aqui agora. Foi mexido em muita coisa nesse carro, mas muita coisa mesmo. Vamos dar aquela dada boa, já foi alinhado. E vamos dar aquele que confere. Show de bola? Essa aqui é aquela caminhonete da ponta de eixo, né? O cliente tá mexendo em banco, em tudo. Ela deu uma melhorada boa mesmo, deu uma melhorada muito boa já na mecânica. Porque, claro, depois de uma revisão como é que vocês acompanharam aí. Agora vamos... Uma revisão como essa, como eu já disse em outros vídeos, né? É praticamente uma fisioterapia que você tem que fazer. Você faz uma revisão grande como essa e depois você vai corrigindo algumas outras coisas. Então a gente precisa realmente testar bem testado, passar isso pro cliente. Mas não tem problema, beleza, guerreiros? Olha, o trator na rua. Tá vindo o caminhão de toro ali agora, de lá pra cá, com três carrocerias. Uma Julieta de dupla, olha aí. Vira aí. Julieta dupla. E aí as caminhonetes que eles compram da assistência em fazenda, da assistência dessas esplanadas de madeira aí, tudo. Então é isso, guerreiros. Nota 10, não é mesmo? Olha a lavoura de milho agora, né? A soja foi colhida, agora o milho. O banco nem instalou esse banco aqui ainda. O banco nem foi instalado ainda. Beleza? Então é isso aí. Vamos ver se dá pra ultrapassar? Lá não dá, tem vindo cá. A gente volta. Show de bola? Vamos testar a caminhonete então aí. E nós continuamos esse vídeo lá na oficina. Olha aí, guerreiros. O sambista do canal. Fazendo o teste aqui. Tô ensinando ele a fazer RTC, ó. E olha só, guerreiros, que coisa. A gente tá do teste aqui. A direção tá endurecendo, endurecendo, endurecendo. Agora tá dura, Diogão. Tá dura. Mostra pro pessoal aí, ó. Sabe o que é isso, gente? Bomba. A bomba do hidráulico. Aí o que eu quero dizer pra vocês. Olha a vantagem de comprar a peça na oficina. O cliente não vai nem saber que essa bomba deu defeito. A bomba é novinha, vocês viram? Bomba e caixa nova. Temos que fazer os testes aqui pra entregar, né? E aí tá duro. Vamos chegar lá, vamos tirar essa bomba fora. Colocar uma outra. A gente não vai nem saber que teve essa bomba trocada. Beleza? Vantagens. Se tivesse fornecido a peça, pra ganhar uma porcentagem, muitas vezes, irrisória, devido ao tempo que você gasta pra fornecer peças como essa, ia ligar pra ele agora. Falar, a bomba deu defeito. Eu vou cobrar uma nova mão de obra pra tirar essa bomba. E você vai trazer a garantia pra pegar uma nova peça e ressarci-lo da mão de obra que será feito pra tirar a bomba fora. Nesse caso aqui, não. Tanto mão de obra quanto a peça, a gente vai dar jeito. A gente vai se explicar. Nós vamos dar o famoso nossos pulos pra entregar pro cliente, beleza? Jogão, tá aprendendo a STC aí, Jogão? Tô aprendendo aqui. Se ficar estressando esse violante aqui, você ganha músculo. Tá lá. Tá fazendo musculação aí, ó. Beleza, guerreiros? Então isso aí, bora pra oficina. E vamos resolver isso aí pro cliente aí. Show de bola. Guerreiros, vocês já viram a capa nova no volante, não é isso? Então, já colocamos uma bomba nova no lugar, naquela defeituosa. Olha só. Que diferença, hein? Ó, com a mão só, ó. Deixa eu colocar até na panorama que vai ficar melhor, né? Ah lá. Aí, ó. Então, guerreiros, caminhonete pronta. Railux da guerra, tá montada aqui. Os bancos foram mexidos. Tudo certo. Essa caminhonete aqui, guerreiros, interessante dela, é que ela teve um orçamento bem maior do que foi feito, tá? Foi feito praticamente metade do orçamento foi passado pro cliente. A metade ele tirou. Olha o de câmera, ele não autorizou. Vocês viram, não autorizou. Então, eu já expliquei pra vocês. A gente passa o orçamento, o cliente autoriza o serviço que ele quer fazer. Show de bola? Olha, como no restaurante. Você vai e escolhe a comida que você quer comer. Tem o menu. Beleza? Portanto, desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA, do seu canal de caminhonete classe A. Você já se inscreveu nesse canal? Você já agarrou na orelha? Já deu like nesse vídeo? Gente, dá like. Pediu like, cara. Para agora e dá um like aí. Poxa vida, não custa nada. E ajuda demais o canal. Beleza? Quer ficar fumado no mundo 4x4? Vida real? Vida real? É aqui. Você viu como se o caminhonete chegou, né? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto e o Big. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 19 no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classeado. Você vai ter colocado aquele boné de soldado, né? Você ficava, vou mostrar aqui a caminhonete era brutal. Mas agora tá bom, fica assim. Qual boné de soldado? Aquele que tem lá. Ah, tá. Acabei de andar não. Agora vamos fazer tudo de novo e pegar o seu boné. Então vai lá buscar lá. Vai lá. Ô, Gabriel. Vai lá. Tchau. Tchau.